Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Vídeozinho de novidades na coleção. Vai ser só com as mãozinhas hoje, porque tem muita, muita, muita coisa que chegou ao longo dessas duas semanas aí, desde o último vídeo que eu postei pra vocês. Porque, assim, tem coisas que eu comprei no mês passado, gente, só que tava preso em Porto Alegre, porque os correios aqui da minha cidade tá uó, tipo, não tem lugar pra colocar, então eles não deixam vir pra cá. Então, algumas coisas já chegaram, foram chegando, e eu fui enrolando pra gravar, na verdade, tava com bastante dor de garganta aí no começo da semana, então, por isso não tivemos vídeos. Mas vou começar por um que eu até já mostrei pra vocês lá no Instagram, quem não me segue tá sempre aqui na tela, passando pra vocês, que esse veio lá do espaço da nossa consultora, a Ana, que dá 20% de desconto pra vocês lá no espaço dela, da Natura. O link e os cupons, tô aqui no box de informações, tanto da Natura quanto da Avon, que é o Águas Lírio. Ele vem assim, ó, já tá com o borrifador, eu comprei o borrifador também, que também vende no espaço, porque, né, enfim, já usei, até falei um pouco mais sobre ele nos asos da semana, quem não viu, quiser dar uma olhadinha. Se vocês quiserem um vídeo específico sobre ele, ele vem com essa tampinha, uma pena não poder encaixar, porque a tampinha tá linda. Só acho, já que a Natura reformulou, né, as embalagens, poderia ter colocado um borrifador, né, cobra 5 pila a mais, 10 que seja, apanha o borrifador no negócio, gente, pelo amor de Deus, que ninguém mais vive sem borrifador nessa vida. E a tampinha é linda, só que, né, não vai adiantar de nada agora. Enfim, outra coisa que chegou já faz alguns dias, meu primeiro produto da Marroganis, gente. É um body splash, ainda não foi um perfume, é o Swiss Chocolate. Gente, eu comprei no mercado, no Mercado Livre, não, mentira, no Shopee. Eu vou deixar todos os links dos vendedores, vocês sabem que eu procuro por preço, não por vendedor. Olha, reputação, se for boa, eu compro. Esse aqui foi na lojinha da Daisy Lirio. E, gente, eu amei, já até usei ele, delicioso, mas vou falar mais sobre ele. Eu não sei se ele tá em catálogo ainda, mas no Shopee, Mercado Livre, vocês acham. E são 300ml, vou deixar passando os preços, eu vou procurar lá e vou deixar passando o preço, porque eu paguei de todos os produtos e foi muito barato, foi 60 e poucos reais, gente. Junto, gente, veio duas amostrinhas. Uma minha colega já me roubou, que era do céu de baunilha. E a outra é o Sofiquendi de Boticário, gente. Eu não conheço, então eu vou usar. E não só veio a amostrinha, como veio o brinde, que esse batom lindo da Natura aqui. Confesso que eu já testei ele na boca, mas ele é lindo, 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 gente. Louca pra usar. Nos próximos vídeos vão me ver com ele aí. Então, eu vou deixar todos os links das lojinhas, né? Muitos produtos já estão esgotados, os que eu comprei tinha apenas um. Mas vou deixar o link das lojas em si, daí vocês procurem lá o que interessa pra vocês, tá, gente? Então, dessa lojinha foi isso. Também chegou aqui, semana passada, chegou alguns produtinhos. Um deles foi da Jequiti, que é o Patrícia Abravanel Essence. Já abri tudo, né? Como vocês podem ver. Gente, já abri todos, tá? Vou ser bem sincera com vocês, porque foi chegando aos pouquinhos e não tinha como ir deixando. Esse aqui, inclusive, já está em testes, já usei ele duas vezes, né? Estou aí em testes pra trazer vídeo pra vocês. Gente, eu amei. Amei, amei. Que embalagem linda. O perfume é delicioso, delicioso. E, gente, vale muito, muito, muito a pena, viu? Outro perfume da Jequiti aí, que eu tirei o meu chapéu. E amei demais. Do mesmo vendedor, eu vou deixar no link aqui embaixo pra vocês quais são os vendedores. Mas veio também outro da Natura. Este eu comprei pelo Shopee, porque ele estava saindo mais em conta, tá, gente? Vocês sabem que, apesar de parceria e tudo mais, eu prezo pelo nosso desinheirinho. E eu comprei o Biografia Caminhos, tá, gente? Gente, este eu usei hoje, já confesso. E, gente, delicioso. Gente, é um perfumão super elegante. Pra mim, olha, é um chipre. Nem vi o que ele se denomina floral, tá? Mas, pra mim, é um chipre, sem tirar nem pôr. E que delícia. Maravilhoso, gente. Acho que vale muito a pena também. E junto veio esta amostrinha. Que é da Eudora Rouge, que eu já abri, já senti. É si. Sem tirar nem pôr. É o si do George Orman. Inclusive, eu tenho um contratipo da Paris Elysées. E eu acho que o preço é bem mais em conta, né? A única coisa linda aqui é o frasco. Outra coisa que eu esqueci de falar junto com o Swiss Chocolate. Gente, veio cada bilhetinho coisa mais linda. Mas eu precisava jogar as caixas fora. Porque eu não tinha mais lugar pra enfiar aqui nesse quarto. Coisa. Então, eu acabei jogando os bilhetinhos sem querer fora. Junto com a caixa. Quando eu fui ver, a caixa já tinha ido embora. Então, eu acabei jogando fora, tá, gente? Gente, também chegou ontem um perfume da Eudora, que é lançamento recente. Que eu tava bem curiosa, gente. É o Chique Cherie, gente. Como vocês viram, tudo aberto. Tudo aberto. Gente, é um floral atalcado delicioso. Se ainda não usei, só dei uma borrifada pra sentir o cheiro. A princípio, que pode mudar completamente, me lembrou bastante o Pur Blanca Ma Essence, tá? Dos últimos lançamentos da linha Pur Blanca aí. Não sei. Vamos ver. Vou fazer comparação na pele. Ver se realmente é ou se é coisa da minha cabeça, de primeira impressão e tudo mais. Mas, gente, maravilhoso. E que frasco lindo, né? Bem, a tampa, bem presa. Gostei dessa embalagem. 95ml, gostei bastante. Eu tô louca pra usar tudo, gente. Louca, 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 né? Inclusive, que eu ainda não usei. E veio junto uma caixa, uma sacolinha da Eudora. Veio uma amostrinha também, que era masculina. Então, ela já foi, né? Pra quem usa. Enfim, veio a sacolinha bonitinha. Tudo muito bem embalado, muito... Outro que já estava parado, gente. Há mais de 20 dias em Porto Alegre. Eu até tinha falado pra vocês, já que eu tinha comprado. No vídeo onde eu falei sobre os body splashes da marca. Que é a marca Vibrante, gente. Sempre com muito carinho, muita delicadeza, as embalagens. Achei muito fofo. Carol, muito querida. E, inclusive, eu tive que abrir reclamação pro produto poder chegar. Eu falei com a Carol, ela me deu os dados dela. Eu abri a reclamação nos correios. E deu dois dias, chegou. Que é o Gumi Beers. Que, inclusive, eu já usei ontem à noite. Porque eu tava muito... Essa aqui é a embalagem de 100ml, gente. Eu amei. Tô louca pelo... Aquele de maçã, que é novo. Vou deixar... Tem os contatos aqui da Vibrante, aqui embaixo. Já no box de informações, gente. E... Ai, delicioso, gente. Delicioso. Delicioso, delicioso. Cheirinho dessas balinhas finas aqui de ursinho, tá, gente? Não é à toa que esses ursinhos estão aí. Eu ganhei um presente também ontem. Do Guilherme, de aniversário atrasado. Enfim, ele veio aqui, daí ele me deu um presente. E eu confesso que tá aqui a caixinha de Oboticário. Veio perfume e o desodorante. O desodorante não tá aqui, gente. Porque eu levei pra algum lugar e eu não sei onde é que eu enfiei. Enfim. E o perfume tá aqui, gente. Coffee Woman Look, né? Gente, eu já borrifei na pele. Que delícia. Sorte é viver esse jogo. Que delícia. Esse aqui tá ainda na caixinha. Gente, eu amei, 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 amei. Louca pra testar. Fixação, projeção. Mas a fragrância... Eu tinha sentido já lá no Boticário. E confesso que não tinha comprado porque eu achei mega caro, né? No chope tem mais barato. Mas a fragrância é deliciosa. Deliciosa, deliciosa, deliciosa. Amei, amei, amei. Se vocês quiserem vídeo, lógico, né? Que teremos. Só vocês deixarem aí nos comentários que eu trago pra vocês. E apaixonada. E por último, mas não menos importante, o que chegou hoje. Que foi... Gente, tá faltando coisa aqui. Tá faltando coisa. Tá faltando nada. Tá escondido atrás. Chegou também dois body splashes que eu comprei. Um é descontinuado. Eu não consegui comprar quando ele veio no site. Que é o pêssego e flor de pera. E eu vi maravilhas dele. Então, eu comprei ele. E eu confesso que eu passei já ele aqui na mão. Gente, que delícia. Que delícia. E aí, né? Nessa lojinha, o cupom de frete grátis era acima de 50 reais, se não me engano. Então, eu acabei comprando dois. Um que é lançamento recente. Eu ia comprar no espaço da Ana. Mas aí, como eu tinha que comprar. E os únicos que tinha, né? Em estoque, eram os que eu tinha. Ou este aqui, que é o frambuês e pimenta vermelha, tá? Também já apliquei no outro braço. Achei bem parecido com o frambuês e pimenta rosa. Mas tem algumas diferenças. Ele é bem suave perto desse aqui. Que eu achei que ia ser mais suave. Mas, gente, os dois delicinhas. Depois, se vocês quiserem, né? Alguma coisa falando sobre eles. Mas comprei esses dois. Esses dois aqui veio uma sacolinha da Natura. Bem embaladinho. Tudo bonitinho. Veio também uma amostrinha. Essencial exclusivo. Que eu já tenho. Então, eu sempre dou pra alguém. E veio isso aqui que eu não sei o que é. Aqui tá o nome dela. Tem o Instagram, Tami Natura. Aqui diz assim. Não há no mundo exagero mais belo que a gratidão. E agora que eu vou descobrir o que tem aqui dentro, gente. Que eu tô curiosa. Deve ser bala, chiclé. Não sei. Eu acho. Não sei. Não sei o que tem aqui, gente. Bem curiosa, né? Eu vou descobrir junto com vocês. É uma bala, gente. Que fofo. É uma bala de iogurte. Ai, eu amo essas balas, gente. Ai, amei. Como eu disse, né? Vou deixar tudo no bloco de informações. O nome dos perfumes e qual a lojinha que eu comprei, tá, gente? E comprei também outro perfume que eu não tinha conseguido comprar quando veio na revista. Que é o Intuição da Natura. Gente. Já saiu do site, né? Pra mim a região, pelo menos, não tá mais disponível. E eu tô louca pra testar. Eu dei uma borrifada aqui na caixa, gente. Eu achei ele bem na vibe Lili, tá? Nossa, perfumão. Mega marcante. Floralzão. Não sei, né? Pode ser que na caixa é uma coisa. Uma coisa na pele é outra. Isso sempre, né, muda bastante. Mas louca pra testar também. E da mesma vendedora, que é uma vendedora que eu já comprei outras vezes, que é daqui do Rio Grande do Sul. Eu comprei este da Avon, porque tava num precinho bem legal na lojinha dela. Que é o Attraction Desi Rê. Que é novidade aí da Avon, né? E, gente, confesso que eu borrifei na caixinha. E muito delicinha. E, gente, eu tô apaixonada nesse frasco vermelhão. Amei este frasco vermelho, gente. Amei, amei a minha fragrância também. Bem marcante, assim, bem sensual. Bem top, 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 top. É muita coisa, como vocês viram, mas foram coisas que eu comprei, assim, aos poucos, né, gente? Porém, todavia, entretanto, foram chegando, né, tudo meio junto, porque tava tudo preso em Porto Alegre. Porto Alegre é duas horas daqui, gente. Tipo, de São Paulo, Rio de Janeiro, até aqui vinha, que era uma maravilha. Chegava em Porto Alegre e pá, travava. Então, né, foi indo aos pouquinhos. E junto veio, né, a amostrinha aqui da Lígia, que é a da... Ó, que tem o Instagram dela, Gigi, 0606, o The Line Perfumaria. E a amostrinha do Essencial, o de pimenta, né? Que eu também já tenho. Então, vou dar pra alguém, provavelmente. E, gente, foi tudo isso que eu comprei. É muita coisa. Vou até virar um pouquinho pra cá pra pegar tudo. Gente, é muita coisa. Eu sei, tem presente aqui também misturado. Mas são coisas, assim, que eu peguei em preço muito, muito baratinho. E, né, comprei ainda o mês passado. Enfim, a maioria, né, deles, se eu não me engano. Mas é isso, meus amores. É tudo isso que chegou por aqui nessas últimas duas semaninhas, dez dias, mais ou menos. Os tranco e barranco, né? Demorou, mas chegou. E é isso, gente. Me contem o que vocês têm desses produtinhos. Me contem quais vocês gostam. Me contem como é que se comporta na praia de vocês. Que eu amo saber. E eu tô com alguma coisa aqui. Alguma coisa, alguma caixinha, ó. Papel grudado, nem eu sei. Enfim, é isso, meus amores. Se vocês gostaram, não deixem um joinha no vídeo pra mim. Tá chegando agora, caiu de paraquedas aqui no canal. Gostou, se identificou com o canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações pra ficar ligadinho nos próximos, tá bom? É isso, gente. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.